É pra dar uma pinta boa, pra dar uma pinta de cipólico que eles não isolam. Mas não é pra fazer isso não, dar cito a ficar doente não. Não se meta não, porque ele tá apanhado. Mas não é assim não, pegar um cito pra matar um menino não, isso dá cadeia. Deixa de dar, não tem nada não. Vai pra cadeia. Tem nada não, não se meta não que não me cabe não. Depois não. O que? Tchau. 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 Tchau.